A linda salva de palmas Vem forte, com mais amor e alegria no teu coração que ele merece Glória a Deus Quem está feliz diga, ô glória Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força Então receba mais dessa força de Deus E principalmente da paz Da paz que você precisa pra tua alma hoje Você vai estar daqui hoje flutuando na presença de Deus Dando glória a Deus Tendo o prazer de evangelizar De falar do amor de Jesus ao próximo E principalmente os seus, da sua casa em nome de Jesus, amém? Você vai sair com essa certeza, com essa convicção Pra glória do Pai, amém? Glória a Deus Vamos aplaudir bem forte a Jesus Eu quero ver você pra cima Com muita alegria no seu coração Em nome de Jesus Conheci Conheci Alguém que transformou o meu viver Percebi Que ele tinha o que eu sempre precisei Entendi E por isso eu comecei a desfrutar do seu amor Com mais alegria, sinto bem Sinto bem Se não fosse ele Eu não estaria aqui Seu amor Me ensinou a ser alguém muito melhor Agradeço A ti, ó meu Jesus Por ter me dado essa chance De te conhecer Jesus Tu és pra mim Mas tu após Sem fim Nunca te deixarei Pois tudo que tenho está em ti Amigo e protetor Pai consolador És meu Senhor E rei Pra sempre te amarei Vai em cima Conheci Conheci Alguém que transformou o meu viver Percebi Que ele tinha o que eu sempre precisei Entendi E por isso eu comecei a desfrutar do seu amor Sinto bem Sinto bem Se não fosse ele Eu não estaria aqui Seu amor Me ensinou a ser alguém muito melhor Agradeço A ti, ó meu Jesus Por ter me dado essa chance De te conhecer Jesus Tu és pra mim Mais que o amor Sem fim Nunca te deixarei Pois tudo que tenho está em ti Amigo e protetor Pai consolador És meu Senhor E rei Pra sempre te amarei Jesus Jesus Tu és pra mim Tu és Pra mim Jesus Tu és Mais que o amor sem fim Nunca te deixarei Nunca te deixarei Pois tudo que tenho está em ti Amigo e protetor Pai consolador Tu és meu Senhor És meu Senhor Quero ouvir vocês Lá em cima Jesus Tu és pra mim Nunca te deixarei Amigo e protetor Amigo e protetor Mais uma vez Jesus Jesus Tu és pra mim Pai consolador És meu Senhor E rei Pra finalizar Lá em cima Jesus Jesus Tu és pra mim Mais que o amor Sem fim Nunca te deixarei Pois tudo que tenho está em ti Amigo e protetor Pai consolador Pai consolador És meu Senhor E rei Pra sempre te amarei Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus Mais forte que Ele merece Pode exaltá-lo Com as suas palmas O mesmo Deus Que operou na Antiguidade Está operando agora Na sua vida Em nome de Jesus Que creia Diga a glória a Deus Aleluia! Aleluia! Música Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio está Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Mais uma vez com fé Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando E sempre Sempre és Deus Aleluia Ai por esse motivo Nós te adoramos Jesus Por tudo que o Senhor é Por tudo aquilo que o Senhor tem Fica em nossa vida Sempre é Aleluia Aleluia Mais uma vez com fé Quando brilha o sol Quando brilha o sol Vocês Ou então Se tudo Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a tua voz Ou não Quando em si Serás 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 sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando A voz do coral Serás sempre Deus E ainda que a dor E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Pra finalizar Joga suas mãos lá em cima Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Tanto que sempre És Deus Então levante suas mãos Para os céus agora E comece a receber A força do Senhor No teu espírito Meu irmão Algo novo está acontecendo De ti nesta hora Oh Aleluia Diga pra mim Diga pra mim Senhor Jesus Eu quero esperar em ti Eu quero verdadeiramente Confiar nos caminhos Do Senhor Santo, Santo, Santo Digno tu és De todo louvor De toda adoração